Pegadinha, tu não sou Alô, eu gostaria de falar com Dona Donata Pois não Dona Donata, é só uma encomenda pra entregar na sua residência Encomenda? Sim, eu queria saber qual é a hora que tem alguém em casa pra receber e assinar esse pedido Pois não, eu vou entregar não, que não foi feito não esse pedido Mas a senhora não pediu novo e revolucionário pinico com bluetooth 4G e vai pagar a vista? Não, eu não sei como pode pagar não, filho de Deus, eu não fiz nem vou receber Mas de jeito nenhum Mas rapaz, já tá saindo pra entregar Não, pois nem manter o trabalho dos rapazes de me entregar porque eu não vou receber que eu não fiz esse pedido Manda só que a senhora, Dona Donata, que a gente mandou fazer esse pinico e tirou a medida pela bunda de uma papota Bota num c****** irresponsável seu corno Cheio de gaia É de cara não, me respeita É respeito que você liga pra cá com o bacaria, seu irresponsável Bacaria não, tô vendendo que é direito meu Vai procurar o que faz, tem aqui seu direito, seu direito o que, seu irresponsável? É direito comigo, viu? Que direito com você, o que, seu irresponsável, seu corno safado? É, eu sou um homem, respeito Diz que você é homem nada, seu vagabundo, vem me dizer na minha frente, você é homem, venha Não, eu vou por trás pra levar o pinico Você é irresponsável? Ah É o que eu vou fazer com essa corno? Eu quero o dinheiro do pinico, bunda de papota Você é irresponsável, seu corno safado É isso, bunda de papota Eu vou ligar agora, eu quero ver o pipoco Eu acho é pouco Eu quero é passar mais Alô? Alô, Marta? É Marta, a gente descobriu que vocês têm alguns produtos eróticos aí na sua casa Como o vibrador com pendrive e massajador íntimo, cinco velocidades Isso aí é tudo original, tem procedência, tem? Aqui não tem nem essa coisa que você tá falando, não Mas olha, os produtos que eu tô dizendo, aqueles que vêm com gel, excitante, doutelamento e urtiga 3 em 1, para que vá a partir do ponto G, sabe? Aqui é uma casa, é uma residência e não tem ninguém que venda produto Mas o nome que tem aqui é Sex Shop Residencial e tá no seu endereço Tá pronto, pra tirar suas dúvidas, vem até aqui que você vê Ei, Marta, por que que tu tá dizendo que não é aí, hein? Eu vou dizer o quê? Que aqui vende produto sem vender? Não, eu tô achando que você tá com medo de falar que pode ser produto sem nota, né? Se lhe deram essa informação, foi uma informação errada Informação errada E aqui, aqui na nossa região, não tem ninguém que tenha essas lojas, não Aqui só tem mercadinho, meu filho Ah, é? Não tem nenhuma loja de vender isso Ah, você só tá dizendo que não vende, porque eu não sou freguês seu Se você sou bestinha, eu sou, né? Não, eu quero saber quem é o seu nome, que agora eu vou resolver Se você me conhecer, você me vendia, tá entendendo? Ah, pois e quem é você? Eu não sou um cliente, uma vez que eu quis vender uma boneca em flávio, que era a tua cara Vai tomar no seu r$%&% do cabrúnco Tu vende algum creme rinço pra botar nos penteões dessa boneca? É, eu vou p**** sua mãe Eu vou p**** do cabrúnco A hora do moção O fenômeno está no hora Vigradinha do moção Não para, fulera Aqui é direto igual a cantiga de grilo Alô? Alô, dona Carlota? É Dona Carlota, a gente é aqui do centro A gente morava em outro bairro Mas agora tá no centro E a gente tá retornando a ligação da senhora Com pedido sobre uma transferência de espírito Eu? Sim Eu não, eu não liguei não A gente queria saber só as coordenadas pra saber que tipo de espírito, de alma a senhora quer que a gente transfira, entendeu? Ah, não sei o que tá acontecendo não, porque eu nunca liguei pedindo pra mudar de espírito, pra trocar de espírito, não sei nem o que é isso Eu sei que no seu pedido diz que a senhora gostaria de trocar de espírito e pegar o mais agitado, assim que fosse mais da bagaceira, porque a senhora é muito calma Misericórdia, sangue de Jesus tem poder Não, eu não sou calma, eu sou muito nervosa, muito estressada Jamais eu ia querer ficar mais agressiva, então eu ia sair pegando o povo e fazendo senão é o que? Será, hein? Jesus Cristo, agora eu não sei o que tá acontecendo não, porque eu não fiz essa ligação não Será que usaram o meu nome e fizeram isso? Eu percebi, a senhora deve estar com um pouco dinheiro Vamos agora pra uma promoção, que acabou de entrar essa promoção, a gente acabou de receber o espírito de uma galinha caipira, vai dar certinho na senhora Olha, eu tô gravando o seu número aqui, vou entregar pra justiça, viu? Se você não tem o que fazer, aqui todo mundo é ocupado Vá procurar o que fazer e tirar seus demônios que você tá cheio, viu? Ó, se pegar o espírito da perua, cuidar que o Natal vai chegar Vá pro inferno, seu irresponsável, eu tô com o seu número aqui, eu vou entregar a justiça, viu? Fale baixo pra não assustar os espíritos Fale baixo não, você não tem o que fazer, vai procurar Eu vou botar o espírito de uma cabra em você, por ser galente Bota em você, que deve estar endemoniado, e seu número já tá gravado, viu? E eu vou entregar o delegado pra descobrir quem é você Vou botar o espírito de porco em você Você tá com o espírito do cão, você vai botar na sua mãe Sim, certo? Vamos ver agora se pega daquele jeito Quero ver um pipoca Alô. Alô, é Iônia? É. Iônia, aconteceu alguma coisa aí? Você passou mal? Não. Mas você tava passando mal, não foi? Não. Mas você melhorou, né, que eu já tava sabendo. Mas você teve o quê, hein? Eu não tive nada, não. Você não tava sentindo nada, não? Não. Então essa cara aí é sua mesmo que você tem de nascença, é? Essa cara mesmo que eu tenho de fé é essa mesmo. Eu pensei que tu tava sentindo dor, hein? Vai procurar o que fazer, seu vagabundo. Ei, eu não sei que tu tá me esculambando, hein? Seu vagabundo, tu não tem o que fazer, não? Ei, não me esculamba, não. Respeito. Respeito o quê? Porque você fica falando as coisas comigo, falando da gente, sua bestaia, vá, se lascar, vá. Eu pensei que essa tua cara feira é dor de dente. O PCS dá-te a respeito, meu. O Brasil é só moção. Brincadinha, como são. As canas de confósito ele quer que agora apanhar isso, ó? E aí, um dia. Vou conversar com ela, acertando Lourenço. Exatamente, Doutor. É muito, né? Ele aliado todo... A gente tem a contratanteza da gente pra fazer o certo de homenajado. com aqueles gogobones homens T.P.T. Spism Spism Alô? Alô, Naílza? Alô? Naílza, tudo bem com você? Tudo bem. Eu só tô aqui com a festa das propostas do que a gente tem que fazer e preciso de uma aprovação sua pra saber o que a gente pode fazer no seu aniversário, entendeu? Ih, o meu aniversário? Sim. Olha, eu não entrei em contato com ninguém, não. Mas a gente já é constrator doçarino, strip, doceiro do fogo, gogoboy, um palidense só com macaco inferido e o quarto da escuridão só pra acasalamento. Sim, moço, mas o senhor tá enganado porque eu não encontrei, não contratei ninguém, não cuidei ninguém, não. Não vou fazer festa de aniversário e meu aniversário não é agora e eu não sou acostumada a fazer festa de aniversário, moço. Naílza, eu não tô entendendo porque você não quer fazer a festa. Moço, é porque eu não acertei nada de aniversário, eu não conheço ninguém, não conheço ninguém, não acertei nada de aniversário, então eu não tenho como conversar com o senhor. Não tenho nada a falar com o senhor. Então eu vou desligar o treco quando eu não tenho nada a conversar. Naílza, os palhaços vão poder contar piada nu só de anel? Ah, pois, ó, e você vá. Procure seu pai e sua mãe e cante, seu viado safado. Moço, moleque. Esse mó, viado, não. Muito amato, não. Ei, ai, 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 ai. É, aleluia. Olha, 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 olha. Ah, 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 não. Alguém? Ah, 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 ah. Homem, 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 homem. Alô. Ei, filadinho, é sobre a festa de aniversário de Naílza. Hein? Tira aí a xéria do rito, negão do artiché, tá aqui atrás dela. Rapaz, a p**** que pariu, sua mãe e seu pai e a peste todo que for, viu? Vá vazar atrás da p**** que pariu, viu? Seu filho da p****. Eu não vai me respeitar não? Respeitar o quê? Respeitar você, cachorro? Que respeite você, vagabundo! Irresponsável! Filha da p****. Eu sou perigoso, viu? Vai, perigoso o quê? Venha você com arrasa toda, filho da peste. Eu vou por trás. Venha, seu cojo safado, filho de uma égua. E vai se arrombar, viu? A gente pode assinar a vela do bolo no seu bocal? Filha da p****. A vela do bolo. A vela do bolo. Eu tô ligado no programa do Música. Eu vou ligar agora pra Riva Net. Riva Net. Eu vou dizer que eu sou fabricante celular, que eu tô enviando uma bateria de caminhão pra ela não ficar mais me matando. Ela é conhecida como Netraia. Será, hein? E não é Netraia. Homem, 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 homem. Alô? Alô, Givanete? É. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Dona Givaneta, a bateria que a senhora solicitou. A gente pode entregar nesse endereço? Bateria com a bateria. É o seguinte, a senhora tava com problema do celular. Bateria do celular descarregando muito rápido, não era? Não, isso não aconteceu, não. E meu celular? Não tá... Passar dois, três dias pra poder descarregar? Ô, Maria, por que a senhora reclamou? Não, eu não reclamei, não. Não reclamei de forma alguma. Se alguém reclamou no meu nome, por que que reclamar? Mas eu não reclamei, não, meu filho. Viu? Meu celular tá ótimo. Mas, Dona Givaneta, a gente querendo resolver o seu problema. Porque a senhora ameaçou, né? Que ia falar mal da gente, que ia botar a boca no trombone, que ia dizer nas redes sociais que o nosso aparelho não presta. Vixe, meu filho, nunca falei isso, não, meu filho. Nunca. Isso aí é algum... E qual é o número do telefone que tem aí, que fez a ligação? Que não foi o telefone de metralha, que é o seu? Alô? Ei, Givaneta, tá mentindo. Esse telefone é dela não, de metralha. Então quem tá mentindo é você, tá entendendo? Mas ela pediu uma bateria de caminhão pra botar no celular. Ela não lhe pediu nada, eu já tô sabendo da onda toda. Você pega esse pedido dela e passe pra quem fez mais você. Tá entendendo você? Você que cê diz, é eu, é? Procure. Não. Tá batido. Tá batido. Tá batido. Eu não entendi nada, né? Não, tá batido. Não, tá batido. É, é, é. Não, mãe, eles parecem ser um casal tão calmo, tão tranquilo, gostado. Você tem que ir lá, mãe, aproveite. Vai tu, doido. Ai, ai. Alô? Ei, metralha tá aí, tá? Rapaz, você me respeita que você não conheceu quem é e você não tá sabendo eu nem de que gente eu sou e nem o que que eu sou. Pala embaixo, viu? Pala embaixo não, vagabundo! Filho da p***! Tu também é metralha igual a Givonhaque, é? Ele é a p*** da sua mãe, seu filho da p***! Mamãe, ela parece que falou não sei o que da senhora! A hora do moção! Brigadinha do moção! Vou agora pra Ginal, vó! Ginal, Jão! Vou dizer que a gente tá organizando, já combinou com ela uma despedida do chuteiro na casa dessa? Igual o Gacá, já dá pra fazer, assim, um canjareiro! Fua! Sabonçum! Fica pelada, mas elas ficam de brinco! Mas nem não, né? Ó, José! Alô! Opa, tudo bom? Quer falar com quem? Queria falar com Dona de Nova! Eu esqueci que quer falar com ela! Não sou eu o organizador de uma despedida de chuteiro que a gente combinou com ela pra fazer aí! Aqui? Hum! Aqui não! Aqui não tem nada a despedir não! Mas a gente já falou com ela pra separar o lugar! Aqui não, meu filho! Aqui não! Você trabalha aí, é? Eu moro aqui! Chama de Nova, dona da casa, então eu combinei com ela! É só eu o dono da casa, meu filho! Isso aqui é residência, isso aqui não é salão não, p***! Mas a gente combinou a despedida aí! Com banda, mulher, homens e até os filhos dela vão poder entrar de graça! Aqui não, meu filho! Eu não tenho nem filho aqui, p***! De quem? De quem? De quem? Vai ser de noivo! Da despedida de solteiro que vocês alugaram? Eu não, eu não aluguei nada, p***! Eu não aluguei porra nenhuma! Tá ficando doido, é? Não, eu combinei com o de novo! Porque essa festa é o ambiente com esse tipo de estampilés, furança de couro, tá entendendo? Ó, liga pra outro lugar que tu errou de lugar, tá? Amigo, por favor, não leva a mão não, porque eu já combinei com todo mundo essa festa! Que eu falei com o de novo, só pra confirmar, por favor! Pera aí, pera aí! Alô! Opa, de novo! Ei, tá certo, né? Despedida de solteiro aí, tudo confirmado! Ô, querido, olha, presta bem atenção! Eu não aluguei nada, eu não liguei pra ninguém, que eu não tô sabendo despedida de solteiro de ninguém aqui, tá bom? Mas já foi freitado, hein, senhora! Já pra ir pra aí, já combinaram com os amigos de novo, compraram vaselina, já tá tudo certo! Ah, mas não é aqui, aqui na minha casa, não! Você deve ter ligado pro telefone lá! Não sei o lugar que a gente pagou da sua casa! Já tá incluso o striptease que cê vai fazer? Não, só se for sua mãe que vai fazer! Ai, mãe, é séria, viu? Eu também sou! Agora sei! Ai, ai, isso é sério! É horrível, é horrível! É da mãe, né? Querendo animar a casa da pessoa música, né? Mas como é despedida de solteiro, já que a senhora é experiente no assunto? Eu digo que é assim, tudo nu, é com música, essas coisas bebidas... Qual a música mais tocada? Forró mesmo, o pessoal gosta muito de forró, né? Lambada também! Bota aquele cantor! Samba Rosa Madalena! É certo! Canto o povo sem parar, quero vê-la sorrir! Beto Barbosa! Eu não vou lhe dar de novo, não vou lhe dar de novo, não vou lhe dar de novo! Eu tomo de novo, de novo! Homem! 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 O marido pegou a água também! Será, hein? Homem! 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 Alô! Alô! Ei, conteste de novo a cobra no aluguel da casa, ministro, preciso! Peraí que eu vou chamar meu pai, aí ele resolve pra dizer quanto é que ele cobra, viu? Tanto a sua vida, ele deu um desconto! Alô! Ô, família, já tem como deixar as cais na geladeira e os quartos abertos pra gente entrar? Mas, rapaz, isso é muito insistente, né? Não, insistente não! Ela é que ligou pra mim pra alugar a casa e eu que não queria! Foi, não! Ninguém aqui ligou pra você, não, cabra safada! Viu? Aqui é uma casa de família, aqui é uma casa de família! Respeito, viu? Olha o respeito, c******! Aqui é uma casa de família, você veja o que é que você tá dizendo, viu? Eu não respeito! Respeito não, rapaz, nem te conheço! É o que? Se prepare, mano! Olha que você vê o que você tá dizendo! Tá dizendo que vai ser uma festa, né? Ah, por isso, eu não vou ligar de novo! Não é muita coisa! Mãe, se prepare! Não chamou-não, chamou-não! Homem, homem! Homem, homem! Homem, homem! Ah, eu era mesmo! Alô? Oi! Tu também vai fazer estripetise junto com o de novo? Cabra safado! Vai ligar pra sua mãe, seu filho de uma... seu freco safado! Tu vai usar o filho dental? Safado! O que? Safado! Tá bem! Eu vou ligar pra polícia, viu? Safado! Pra você deixar tá ligando aqui! Eu tô com o Bina aqui! Eu sei quem é, viu? Já que tu sabe quem é! Dê um desconto nos estripetises! Vou ligar, viu? Eu sei quem é! Eu tô com o Bina! Tchau! 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 Tchau, 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 Tchau! Homem! Alô! Homem! Finalmente uma pessoa de bem! Olha! Eu exijo respeito, tá vindo? Respeito de que, cachorro? Uma mulher me tratou tão mal, viu? Com a mulher! A mulher tinha alugar a casa pra gente fazer uma festa aí! Fazer festa aonde? Aí! De novo, ia organizar a despedida de solteiros, só com os parados! Foi? Foi! Deve eu pra lá pra ficar com sua mulher e sua mãe, filho de r******! Corre de safado! É isso, amigo! Respeito, bandido! Aqui é casa de família, bandido de safado! Mas a gente é tudo família, entendeu? Você teve água na sua cara, rapaz! Respeito a mulher de idade! Bandido! Pois de novo, eu disse que ia ficar de top leste! Só de tomando! Eu vou lhe entregar o que é que tem, viu? Tá escutando tudo o que você tá dizendo, viu? Vou dar parte de você! Pois é! Se eu disse que foi de novo, é que me ligou! Ela que ligou o quê, bandido? Ligou, disse que eu era tudo pra ela! Cachorro! É isso, amigo! Que r******! Que r******! Corre de safado! Não sei do seu pai! Não sei do seu pai! Mais uma pegadinha do canal André Romulo, pegadinhas do Brasil! Uma audiência do Brasil, vou ligar pra Dona Florinda! Eita! Ela é conhecida como bico de passarinho! Nem, nem... Alô! Opa, Dona Florinda! Tudo bom? Tudo bem! Nós somos aqui do Grupo Comos, que é conteúdo musical! A gente tá fazendo um atestismo, um levantamento de como a dona de casa lava, passa, cozinha, deixa a casa um brinco e ainda alegre e feliz! Ai, neném toda vez! Eu queria saber, como é que a senhora gosta de trabalhar? Se a senhora trabalha cantando ou não? É calada! Calada? Só quando eu tô muito despreocupada! E cantar? A senhora gosta de trabalhar cantando? Cantar também não! Só quando eu tô bem descansada, bem despreocupada, a cabeça bem fria, aí eu gosto, mas a não sei, eu não gosto não! É mesmo, né? Fico só pensando naquele negócio que eu tô fazendo! Que bom! Só cantando assim, não distrai, não trabalha melhor não! Não distrai, mas eu não gosto de sair, eu gosto de ficar sozinha, só fazendo minhas coisinhas ali caladinhas, pensando! A senhora quando tá trabalhando assim, quando a senhora canta, a senhora nota que cientificamente ativo psicológico passa a sua raiva? Não, raiva não, eu acho que raiva, música não faz a pessoa passar raiva não! E tristeza? A tristeza fica, é, a tristeza é maior, né? A gente às vezes quer tirar a tristeza, botar a tristeza pra um lado, mas não tem como! E cantando uma música? É, tem gente que canta pra distrair, né? Já eu não sou desse jeito! Ah, então só canta pra quê? Eu não canto, né? Eu não canto, eu só que nem eu terminei de lhe dizer, eu só gosto de música quando eu tô na minha, quando eu tô calada, assim, todo mundo despreocupado, aí eu gosto, a não ser, eu não gosto de música, eu gosto só de ficar sofrendo mesmo calada! Cante mesmo! Se a senhora cantar uma pra mim, eu canto uma pra senhora também! Cante! Eu canto mesmo! Você sabe! Eu vou cantar uma música aqui, se a senhora achar bonita, a senhora diz! Digo! Não tem jeito de jeito pra você viver comigo, de hoje em vinte, nós vamos ser um simples amigo! Tá ouvindo aí? Tô! Tá gostando? Tô demais! E achou que eu aí? É a sua voz, é? É a minha mesmo! Então tá boa, tá melhor do que a minha! Não, diga sério, Florinda, você gostou mesmo? Gostei, adorei! Não, e por que? Você não canta também, né? Pra animar as coisas! Não vou cantar não, porque eu não sei toda e eu tô sem voz! Ô, Jalão! Tudo bom! Tá pedido! Eu fui comprar um alpisco bem devagarinho, pra botar minha gaiola de bico de passarinho, e a senhora é bico de passarinho, né? Eu sou o quê? Hã? Eu sou o quê? Como é? Você disse o quê? Eu disse o quê? É o quê de passarinho, homem? É o bico da senhora, Florinda, que parece tudo um passarinho, né? Mas por que você tá vendo daí? Você tá vendo pelo telefone, né? Não, porque a senhora é bico do mesmo! É, o seu c**** também é? Ah, senhora, já tá faltando com respeito, viu? É, rapaz, respeito também! E respeito, viu, Florinda? É, comigo também, viu? Eu sou uma senhora, dona de casa, viu? Você é bico de passarinho? Homem! Alô? Alô não! Diga assim, quer dar gaiola de bico de passarinho? Quer subiar um pouquinho? Rapaz, você liga pra minha casa! Você liga pra minha casa pra falar besteira! Você não tem vergonha na cara, não? Ai, fale baixo! O menino acordou! Vai caçar um ninho de avião? Ai, você me conhece? Nem eu, você é cor de ter vergonha! Mas eu conheço aí o bico de passarinho! Só o que fazer! Não dá pra comer os seus filhos! Ei, você tá pensando que eu sou o quê, hein? Vagabundo sem vergonha e sem futuro! E cadê o bico de passarinho? Só na p**** que lhe pariu! Ela só coma o p****, quer? Caçar o que fazer, filho de p****! Tu tá bebendo um bicudinho, viu? Ah, caçar o que fazer, vagabundo! Tu tá entendendo? Alô? Alô não, diga assim! Fala, meu março! Tá sentando a lascar teu c****, na lascar da b**** da tua mãe! Que isso, sabe a... Filho de rap****! Eu vou ligar pra tua mãe, vai! Fala da c****! Ai, fale baixo! Fala baixo por quê? Você me conhece, por acaso? Se toca, vai te lascar do c**** do burro! Família, deixe de estande! Você é mais bico de passarinho? Vai! Alô! Alô! Quem fala? Sou eu, o macho da casa! E quem é você, cabaça e vergonha? É o macho da casa! Cadê o bico de passarinho, hein? Bico de passarinho o quê, cabaça e vergonha? Tem a vergonha na sua cara? Vá catar lixo, cachorro! Cadê o bico de passarinho, hein? Como é que você liga pra casa de família? Esculpa do povo, cabaça e vergonha! É, aí, aí é o ninho aí, é! Ninho de quê? Não, não é o ninho de passarinho! Passarinho r**** da sua mãe, cachorro, sem vergonha! Eu vou queimar o ninho do passarinho aí, viu? Vai queimar a busca lá da sua mãe, cachorro! Ela come num coxo, é? Ela vem na sua cara! Cala a boca! Ê, ô, rapaz, ô! Ora! Fale direito! Fale direito o quê, rapaz? Tu tá pensando o quê, tu da vida? Ah, cê não sabe o que que tá falando! Que que é você? Ah, tá com medo? Pensei na sua cara! Tu não tem cara! Tu tem bico de passarinho! Ah, cê acupõe alguma coisa! Oi! Ô, Mara Grande, eu vou lutar agora pra Marcela! Mas ela... Por conta de um prato de sopa! Olha aí! Aí mudaram o apelido dela de sopa! Dizem que ela queima a rua! Será, hein? Eu vou dizer que ela tá ensinando, Incentivando as mulher casadas, Atraem os maridos da sua mãe! Olha aí! Incentivando a dor do corpo lá perto! Aí é! Alô! Ô, Marcella, tá desocupada? Tô, quem que tá falando? Ô, Marcella que tá falando, é? Isso! Marcella, a gente tá aqui da secretaria em defesa do pai de família... Sim! E a gente recebeu algumas denúncias que a senhora tá incentivando algumas mulheres a dar o troco nos maridos, fazendo reunião, pra ficar incentivando elas assim. Se o marido botar x, ela botar x também, entendeu? Jamais, 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 jamais eu faria uma reunião desse tipo e jamais eu vou me meter na vida dos outros, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, cada um viva a sua vida como puder, o que eu puder fazer eu faço. Agora tá me metendo na vida dos homens, na vida das mulheres, na vida dos outros, eu jamais faria uma coisa dessa. Quem disse isso, quem fez essa denúncia, é mentiroso. E pode botar ela na minha frente, essa pessoa, se for homem, se for mulher, na minha frente, pra provar qual foi o dia que eu fiz uma reunião dessa e qual foi o dia que eu fiz isso. Jamais, jamais! Na verdade, dona Marcela, são homens mesmo, são maridos, tão sendo maltratados, tão sofrendo muito com essa sua reunião. Esse marido é um mentiroso, um safado, esse homem tem nome? Tem, e além da denúncia, ele ainda disse que você tem apelido, ó. Eu nunca tive apelido na minha vida. Pois esse homem disse que você era conhecida como Sopa, é verdade? Sopa? Sim, você é a sopa? Eu acho que você tá fazendo uma graça comigo, né não? Ah não, eu quero fazer uma sopa mesmo! Vá pro inferno, não ligue mais não, viu! É! 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 Ak... É! 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 Cagou-se, cagou-se!